Olá, meninas! Hoje vamos fazer uma música diferente, um reggaeton, sim, de um cantor que está bem alta, que é o Bad Bunny, ou Bad Bunny, como eu conheço, que se chama Joperreo Sola. Sim? Então, vamos começar. Super fácil, é para mexer o corpinho bastante e coordenação básica, muito, muito fácil e acessível, sim? Vamos lá! Vamos fazer primeiro. Primeiro, prepara na perna esquerda, a perna direita vai pisar oito vezes rapidinho, sim? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, trocó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a mão na cabeça, que começa o refrão, e vou fazer bumbum para a direita, ó, direita, esquerda, direita, esquerda. Agora, eu vou abrir a direita e abrir a esquerda. Abre e fecha, sim? O braço fica na diagonal, requebrando duas vezes, duas vezes. Agora, eu vou balançar meu quadril, com a mãozinha aqui, no quadril mesmo, direita, esquerda, direita, esquerda, e pisando para a direita e jogando o quadril e as mãos para a direita, eu vou girar. Estou avançando, então, o sentido é para o lado esquerdo. E aí, vou repetir exatamente a mesma sequência. Vamos fazer tudo. Então, prepara, prepara, outro lado e começa. Um, dois, três, quatro, abre e fecha, abre e fecha. Um, dois, três, quatro, gira, 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 começa a ir. Um, dois, três, quatro, abre e fecha, balança. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o refrão. Agora, a primeira parte vai ser, vai na direita e volta, sim? Então, eu piso e volto, abre o peito e volta. Tem uma intenção, tem uma batida. Bum, voltou. Dois, punho fechado, dois, punho fechado. Agora, balança, direita, esquerda, me afasto. Esquerda, direita, me afasto. Então, o peso do corpo ficou direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. O braço vai descansar no quadril, sim? Descansa no quadril, se afasta, balança, balança, se afasta. E aí, eu vou repetir de novo. Só que, dessa vez, não tem aquela marcação, aquela batida. Então, eu vou fazer abre e fecha com direita e com esquerda desse jeito. Abre, fecha, abre, fecha. Dois pra lá, dois pra cá. Balança, balança, afasta. Balança, balança, afasta. Sim? Vamos fazer as duas vezes. A primeira com uma grande marcação, apenas com o pé direito. Sim? Sete, oito. Bum! E sai. Direita, direita, esquerda, esquerda. Direita, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Agora, abre, fecha. Abre, fecha. Dois, dois. Balança. Direita, balança, esquerda. A segunda parte, isso aí é a primeira. Assim, a gente está deixando o refrão por fora. A primeira parte já foi bem fácil, eu repeti duas vezes. A segunda parte eu vou fazer. Vou ficar aqui com o peso compartilhado no meio. Cotovelo, cotovelo. Sim? Atrás, atrás. Atrás, cai na direita e volta. Agora, esquerda. Atrás, atrás. Cai na esquerda e volta. Aí, vou fazer braço direito dentro, fora. Braço esquerdo dentro, fora. E os dois, dentro, fora. Mais uma vez, dentro, fora. Vamos fazer, então, essa parte. Agora, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso aí. Aí, vamos começar o refrão novamente. Preparação com a perninha. Preparação com a perninha. E, já perdeu, só lá. Sim? Toda a parte do refrão. Com o balancinho. E girou. Pa, 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 pa. E repete a sequência do jeito que a gente começou a explicação, certo? Aí, vou apenas utilizar a primeira sequência que eu passei pra vocês, depois do refrão. Apenas essa sequência, sim? A segunda sequência não utilizamos mais. Só que, dessa vez, por causa de ter do mesmo motivo de não utilizar as duas sequências, a primeira sequência vai ter três repetições, ao invés de ter apenas duas repetições. Então, presta atenção. Vamos lembrar. Era aquele mistério batida, peito aberto. Pa. Sim? Esse foi o primeiro. Dois e dois. Balançou. Balançou. Agora, vou fazer de novo desse jeito. Mistério. Dois. Balançou. E agora, com uma terceira repetição, eu vou fazer assim. Abre e fecha. Abre e fecha. Com os dois lados. Dois pra cá. Dois pra lá. Balançou. Balançou. E aí, você vai interpretar as frases que essa moça está falando. Que fala. Antes tu me pichava. E agora, eu pichei o... Aí, tu vai fazer os teus carões. E... Teus carões. Seria carões? Bom. O teu carão. E aí, tu vai fazer novamente o refrão. E acabou a coreografia. Vamos lá fazer com música. Vamos lá fazer com música.